No Reino Unido começaram-se as audiências sobre o escândalo dos grampos ilegais. O magneta Rupert Murdoch e o filho dele, James, foram ouvidos por uma comissão do parlamento. Eles voltaram a pedir desculpas e negaram responsabilidade no caso. A audiência foi interrompida por 15 minutos quando o rapaz atacou o empresário com uma torta feita de creme de barbear. Mais cedo, a comissão também interrogou o ex-chefe da polícia londrina, Paul Stephenson, que pediu demissão no último domingo. Durante dois dias de audiências, os parlamentares devem perguntar aos envolvidos se tinham conhecimento das escutas telefônicas e se sabiam dos pagamentos feitos a funcionários da Scotland Yard.